Olá, eu sou a Tamiris. E aí galera, beleza? Eu sou o André. Somos do canal Eu Vou São Destino e o Destino de hoje é o Destino Gourmet. Estamos longe? Rei do mate, galera. Aqui é uma franquia, tem vários lugares do Brasil, aeroportos, vários shoppings, mas não conhecemos. Então viemos por lá contar pra vocês se vale a pena ou não. Bora, né? Bora. Tchau, tchau. Galera, eu não tinha ideia que o cardápio deles é tão grande. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem o mate, mas como a gente não é muito ligado a mate, a gente prefiriu pegar as outras bebidas mesmo, porque a gente achou com a cara bonita. Mas o forte deles com certeza é o mate. Ó, bastante opção aqui de mate. Ó, açaí, eles têm bastante opção também de açaí, ó. Banana açaí split, nunca vi. Aí aqui são os complementos do açaí. Aqui chegou nas partes que interessa pra gente, que é os cafés, caputinos e chocolate gelado. Ó, caputino. Eu pedi um desse aqui, ó, pra pê de caputino, R$14,90. Aí aqui tem um submarino, ó. Aquele é temático desse, eu não sei quem são. Chocolate, tem que beber. Aí aqui são os chocolates de bergo. O André pegou esse R$16,90. Galera, é muita coisa mesmo, eu não imaginava. Essas bebidas que não nos interessam hoje. E aqui é a parte de comer. Aí a gente pediu um desse croissant de R$8,90. A gente pediu um waffle de R$7,90 com cheddar. Aí eles tem um balde de pão de queijo, que vem 12 pão de queijo pro R$10,90. E você pode escolher os complementos aqui, R$3 cada um. Os salgados, ó, hoje tem bastante coisa que tá aí disponível. Mas, ó, tem a matroxinha, o André pegou uma matroxinha dessa, R$7,90. E eu peguei uma pizza folhada de R$7,90 também. Croissant, coxinha, ricirra. Ó, pão de multigrãozinho que tem. Aí tem o pão de batata, R$7,90 com uma cara bem bonita, né? E aqui tem o Tots Rei. Tots do Rei. Aí tem algumas opções, ó. Amei com cara boa. Aí aqui também tem outros glanches, ó. E pão na chapa, R$6,90. Aqui você pode levar pra casa. E aqui é as sobremesas. Ó, gente, brownie com sorvete, R$12,90. Tudo bem que deve ser pequeno. Mas eu achei o preço muito bom. Ó, galera. Aqui nossos pedidos, ó. Nossa conta toda, essa mesa toda, deu R$69,50. Vamos lá. O André pediu uma trouxinha. A gente pediu pra dividir esse pão de queijo crocante e aquele waffle. E eu pedi uma pizza folhada de quatro queijos. E pra dividir também a gente pegou esse coração gigante. Que, gente, é muito importante esse coração de chocolate, né? Porque a cara tá boa. E ele pediu um chocolate belga. E eu, meu frappê de cappuccino grandão chicote. Gente, olha o detalhe desse chocolate belga. Na parte de baixo, o quanto ele tem de chocolate. Gente, eu já dei uma brincadinha aqui no meu frappê. Ele é gostoso pra caramba. Ó, galera. A gente já tá com cara de acabados. Porque já gravamos bastante vídeo hoje pra vocês. A gente tá no Shopping Primais. Que fica no Tucruvi. Na unidade aqui. Eu nunca vim na unidade do Reimach. A primeira vez. Eu achei os preços bacanas. Por ser uma loja de franquia conhecida. Eu achava, eu imaginava que era mais caro. Toda a nossa conta deu 69 reais e 30 centavos. Não achei as coisas caras. Por exemplo, o coração de chocolate é gigante. Não sei se é bom. A gente vai experimentar ainda. Mas 8,90 eu achei um preço bem bacana. O meu frappê também. Eu achei o preço bacana. O chocolate dele, assim... Só os salgados que eu não achei tão barato. Agora as outras coisas eu achei o preço bem bom. E tá tirando foto, gente. Porque... Tem que tirar foto, né? Fotinho. Ué, mas você vai experimentar o meu primeiro? É, gata. Eu não vou poder roubar a sua namorada. E 7 seria o seu, né? O que você achou? Hoje é bom. Eu achei que é uma massa que eu não curti muito. Mas o recheio dele é muito bom. Vamos ver isso aqui, velho. Bora. O meu. Qual que é esse o folhado, né? Tá bem recheado? Esse é muito gostoso. Eu acho que está, ó. Aqui, ó. É de 4 de queijo. Esse é o nosso whey, pra ver. Pão de queijo. Másica de pão de queijo. Ó, é pão de queijo mesmo, ó. Pão de cheddar. Tô usando de queijo diferente, né? É, esse aqui vai ter que ser na bomba. O pão de queijo aqui é gostoso, mas esse whey foi mais gostoso. Eu gostei mais do whey e da minha pizza folhada. São os mais gostosos. Esse caputino aqui também tá muito gostoso, gente. Ele vem um sorvete mesmo aqui, ó. Deixa eu pegar uma colher. Ó. É sorvete mesmo, ó. Que ele vem. Desencarga o dia de dia. Ó, primeiro ele, ó, passar álcool em gel, limpar, depois a mão com álcool em gel. Vou no meu... Como que é? É, trouxinha de carne seca com queijo. Olha, tá bem recheado. É. É. Bem recheado, né? Gostou? Eu só achei a massa meio seca, fininha, né? Gostei. A minha massa é bem molhadinha. Que delícia. E aí, o que você vai experimentar agora? Pão de queijo. Porque ele precisa esfriar, não fica tão legal. É verdade. Gostei? Já tá um pouquinho frio, mas é gelado que a gente demorou, acho, pra comer. Agora eu vou me secar. Aqui? É. Olha, ele curta. Eu curti, é pão de queijo mesmo. É bom. Eu gostei mais desse do que desse daqui. E agora, quer um pedacinho do meu? Pode pegar esse. Experimenta. Um pedacinho do céu. Ele desmancha todo o meu folhado. Gente, o carinhoso, a gente... Né? Não falei que era bom? Eu sei, eu tenho um bom gosto com a escolha salgada. É, eu experimento seu chocolate, que eu também quero experimentar seu chocolate. Que coisa desse? Não, mas quer experimentar mais pro final. Bom, aqui ó. É tudo recheio. Olha o cheiro desse seu, é muito bom. Ó, galera, o canudo deles é biodegradável. Ó, por isso ele é bem rechadinho, ó. Tá, vamos lá pra verdade. Querçoso? Gente, a gente ama comer croissant de chocolate desde quando a gente aprendeu a comer lá na Benjamin, a padaria. Delicioso. E cappuccino gelado eu aprendi a tomar lá no cheirinho bom. Aí depois disso, todo lugar que eu vou quero cappuccino gelado. Vamos lá, galera. Ele deixou todo bagunçado pra mim. Pegou todo organizadinho pra ele. Vai seguir por aí, tá um sabor. Hum. Eu achei bem gostoso. Eu não gosto de granulado. Eu não colocaria o granulado, mas não tinha a opção de pegar sempre. Mas o encheidou de chocolate é bem gostoso. Ó, o rei do mate tá aqui no shopping demais, hein, galera. Vamos embora, Midi. Tá barriguinha cheia já, né? Galera, vamos à conclusão. E aí, acha que vale a pena? Muito, muito. Gente, o meu salgado tava uma delícia. Era folhado. O coração de chocolate também achei uma delícia. E o meu, o negócio que eu comer lá, o cappuccino gelado, eu também curti bastante. Eu também curti tudo o que eu pedi. Tava show de bola, na medida. A gente chegou pra ali bastante a pena. O tour ser gostoso e o preço eu achei bem bacana. Porém, se você for numa franquia, no seu estado, na sua cidade, pode dizer que os preços sejam diferentes, porque isso varia de região pra região. O que mais você gostou? Atendimento também. Tá que parabéns a galera aí. É, a gente foi muito bem atendido. Aliás, todo mundo que a gente viu lá, que tava, os clientes, a gente tava atendendo todo mundo muito bem. A gente chegou e não falou, sem gravar. Então, a gente chegou lá, a gente fez o nosso pedido. E aí, depois que já tava na mesa as coisas, que eles viram que a gente tava gravando. Mas a gente não tinha que reclamar do atendimento. Super educado, né? A gente gostou e a gente indica bastante. Lembrando que a gente tá no shopping primar, no Curuzio, que é, tipo, plazônica. É verdade. Então eu vou falar interesse pra vocês. A não ser que vocês queiram dar presente pra mim e pra quem tá vizinho. É do vídeo, né? É isso aí. Quando a gente vai no lugar, a gente dá like, like, like. Se vocês gostarem, vocês vão dar joinha. Inscreva-se aqui, ó, nesse canal, ó. Rapidinho, custa nada. E vocês ajudam a gente a dar mais dicas bacanas que nem essa pra vocês. É, isso aí, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.